O Silverson Verso HV é projetado para misturar produtos com alta viscosidade. Ele incorpora um design de rotor inovador que aumenta substancialmente a capacidade de autobombeamento dos misturadores, permitindo processar produtos como gés, cremes, molhos e soluções de goma em escala de laboratório. Ele também fornece meios simples e precisos de escalonamento para modelos de produção.